Bom, você sabe um problema que está acontecendo, a gente tem pontuado aqui sempre, é a questão dos agentes prisionais lá do Copencã. Ontem saiu uma decisão, lamentavelmente, que deixou aí, pelo menos para o coronel, me acompanhe por favor, deixou os agentes aí em situação difícil. Luciano Nery, presidente dos agentes, prazer em revê-lo mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Ontem a justiça então determinou que vocês voltassem ao trabalho, acabasse com a tal de uma greve branca e que, de fato, as visitas íntimas possam acontecer nesse sábado, é isso? Isso, positivo. O desembargador Osório determinou, através dessa decisão, que os agentes pensários retornassem a realizar a escota e a visita íntima. Deixar bem claro que essas escotas não estavam ocorrendo, não era por causa do movimento paredista, nem um movimento grevista, era porque o governo do Estado não estava fornecendo o mínimo de segurança para os agentes se desempenharem. A questão dos CPIs, que é uma analidade, é uma cobrança por parte da categoria há muito tempo. Como é que um agente penitenciário vai realizar uma escota sem o mínimo de um colete balístico, um armamento adequado, até viaturas com documentação atrasada, ou então sem manutenção? Na sua opinião, houve inversão de valores? Na minha opinião, sim, porque, infelizmente, pela determinação judicial, o agente penitenciário vai colocar a sua vida em risco para servir o governo para realizar as escotas, mas a sua vida está sendo colocada em risco diariamente, na realidade. E a questão da visita íntima deixa bem claro que não é um direito do preso, é uma concessão. E ainda mais, para ocorrer essa concessão, tem que ter um local específico para colocar um adequado. Infelizmente, quase semanalmente ocorrem algumas situações que não podem ocorrer dentro daquela unidade. Por exemplo, eu soube que, inclusive, hoje foi presa uma senhora, uma mulher, tentando entrar com maconha. Como soube também, dou a informação de que ontem, uma esposa de um detento foi espancada dentro do Copencan, por esse detento, não sei o fato especificamente, mas isso de fato aconteceu? Aconteceu, ela prestou o B.O., foi até o IML, justamente por não ter o local adequado, por estar realizando a visita dentro de uma cela. E ainda mais, uma cela que é para oito pessoas, tem em torno de 25 a 27 detentos, e ainda, imagina, esses 25 detentos recebendo suas companheiras. Uma cela com espaço para oito pessoas, tem 50 pessoas. O espaço físico foi ocupado. O local que era reservado para se realizar a visita íntima, hoje, por causa da superpopulação, ele foi ocupado. Então, não existe mais esse espaço físico. Isso, positivo. Para a gente finalizar, o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Vai ter visita íntima amanhã? Vocês vão voltar ao trabalho normalmente? Na LDA, nós teremos uma assembleia hoje, às 15 horas, lá na sede do sindicato, para deliberar sobre esse assunto, que é uma das pautas da assembleia. Não posso informar e afirmar que terá essa visita íntima. Após a assembleia, aí posso passar realmente o que foi decidido através da assembleia, pela categoria. Bom, Lúcio, nós vamos acompanhar de perto toda essa movimentação. Sem o que precisar, estamos à sua disposição, mais uma vez, para a gente esclarecer os fatos aos nossos telespectadores. Ok, agradeço mais esse espaço.